E o corpo de vantagem, Alacarte tentando reacionar e Broken Bell, em luta pela segunda colocação, aproximam-se do vencedor, cruzam a faixa final. Primeiro, o Tailezin, o segundo entre Alacarte e o Broken Bell. Vamos aguardar o placar. Um final emocionante neste décimo páreo com a vitória do Tailezin, como bem chamou a atenção Luiz Carlos. A briga foi intensa.